O mercado de turismo está aquecido. Nunca foi tão fácil e barato viajar, principalmente para o exterior. Por isso, a nossa editora Thais Trindade vem com uma dica bem bacana, a África do Sul. Terra da diversidade. Das paisagens exuberantes, há um potencial econômico de surpreender qualquer pessoa. A África do Sul consegue deixar de boca aberta até mesmo aqueles que acreditam que já viram ou conhecem de tudo. O que mais me incentivou depois a ir para a África do Sul foi o fato de que a moeda deles vale quatro vezes menos que a nossa. Então, com um real nosso, você compra quatro randes, que é a moeda deles. Da simples viagem a passeio até aquela rápida a negócios, seja qual for o motivo da sua ida à África do Sul, você encontrará um país convidativo, com infraestrutura e acomodações de primeiro mundo. Há alguns anos, o país se preparou para ser um dos destinos mais badalados. E foi com a boa infraestrutura no transporte que o país conseguiu não só sair na frente na disputa para ser o país sede da Copa do Mundo de 2010, como também atrair viajantes de todo o planeta. Na cidade do Cabo, a enorme variedade de cafés, restaurantes, lojas e hotéis deixa o turista entusiasmado. A cidade do Cabo, ela tem uma infraestrutura para o turismo que é um negócio impressionante. Você encontra fácil, fácil locais para fazer troca de moeda, você encontra fácil, fácil informações ao turista. O passeio até a Table Mountain propicia ao visitante a vista mais bonita da cidade. O pico tem 1.086 metros de altura. Não show a parte, porque você sobe com um bondinho e você esquece que você está no alto de uma montanha, porque é imenso aquilo lá em cima. Para as compras, o Vitória Alfred Waterfront é um dos locais mais bonitos e divertidos da cidade, onde você pode passar horas em um café apenas observando as pessoas, a paisagem dos barcos e navios ancorados e além das apresentações de músicas africanas ao vivo. Aproveitar os recursos naturais e conhecer a história da luta contra o Apartheid foram alguns dos alicerces que a África do Sul encontrou para se desenvolver economicamente. Conhecer a vida de Nelson Mandela tornou-se um dos principais atrativos do turismo no país. Mandela não é só um grande símbolo da luta pela igualdade racial, mas também é um dos personagens mais relevantes do século XX. Para estabelecer justiça e liberdade. O regime de segregação imposto por uma minoria branca perdurou até bem pouco tempo. Foi em 1994, quando Mandela livre, há quatro anos da prisão, ganhou as eleições para presidente do país. Essa foi a primeira vez na história da África do Sul que a maioria negra teve direito ao voto. Em quase todo o país encontramos um clima agradável durante todo o ano. O verão quente e o inverno rigoroso dão um tom quando o assunto é adrenalina. Do mergulho com os tubarões brancos até o radical pulo do maior bungee jump do mundo, quem tem o espírito de aventura certamente vai se encontrar no país. A ponte Blowcrans, no rio Storms, é a mais alta do mundo para a prática do bungee jump. O salto de 216 metros a 193 quilômetros por hora leva só sete segundos até o ricochete do elástico. Dá medo nos marinheiros de primeira viagem. Ela está perguntando para o gol. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. O jogo dos Big Five é algo que requer conhecimento e um pouquinho de sorte. Conseguir encontrar o búfalo, o elefante, o leão, o leopardo e o rinoceronte para completar o jogo na savanha africana é preciso persistência. Eles ganharam esse nome por serem animais grandes, muito perigosos e que viraram troféus cobiçados por caçadores que costumavam agir livremente na África, antes que organizações não governamentais e estados passassem a perceber a importância de proteger a fauna do continente. Eu recomendo a África do Sul assim, sem medo a um. Quem for para a África do Sul e procurar conhecer o país como nação, o povo, a cultura, não vai se arrepender. Não vou mentir dizer que não há mendigos, existem mendigos. Eles têm problemas sociais sérios, 37% da população está desempregada. É o maior número de aidéticos que existe no mundo. Então eles têm problemas sérios sim, também. Mas a impressão que eu tive é que eles estão sabendo lidar com isso para melhorar. Apesar de todas as dificuldades, a nação arco-íris, como é conhecida pela diversidade de raças, tenta se colocar como um dos principais destinos turísticos do mundo. E você tem dúvidas de que eles irão conseguir? Música E o Canedo, que você acabou de ver na reportagem da Thaís Trindade, deixou para a gente algumas dicas de turista. Vamos ver? Arroz e feijão não existem. O arroz até sim, por causa dos turistas que vão para lá. Mas feijão é um negócio impressionante. O que é interessante aqui, ó, é a mão inglesa que eu falei para você, né? Dá a impressão que está todo mundo na contramão. E demora um pouquinho de tentar você acostumar. É confuso. É confuso porque, como eu te falei, você olha de um lado da rua para atravessar, mas o carro vem do outro. Então é perigoso. O turista que não está avisado corre um sério risco de ser atropelado. Em qualquer lugar na cidade você vê placas com os números de polícia, pronto-socorro, tudo. A África é um país que, como eu falei, tem tudo para dar certo e tudo para ser bem melhor do que, infelizmente, o Brasil pode ser. O programa de hoje vai ficando por aqui, mas tem mais Fashion Hit na internet. Acesse nosso blog, fashionhit.blogspot.com. E até lá. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON